A Isabel e a Dolores são vizinhas e moram sozinhas, e foi a solidão que acabou aproximando as duas. Essa amizade começou há mais ou menos três anos, e hoje em comemoração aos 66 anos da Dolores, que foi no dia 24 de junho, a Isabel fez uma homenagem à amiga, pediu a doação de um bolo, e nós fomos entregar e acompanhar essa surpresa. Eu procuro ajudar todo mundo, né? E a gente, como diz o outro, nesse mundo aqui a gente só leva o bem que a gente faz, né? Aproveitou o aniversário dela, então quis fazer uma homenagem. É verdade. Muitas felicidades, tudo de bom. Muito feliz ano novo pra ela, muitos anos de vida, muita saúde pra ela e paz. E com tantas surpresas e homenagens, a aniversariante ficou toda feliz e muito agradecida. Parece que elas gostam muito de mim, né? Então, tô feliz, né? Tá bom, né? É bom saber que a gente é querida. É bom saber que as pessoas gostam da gente, né? Tem amizade, né? E a gente não tá sozinho, né? É uma amizade aí pra vida toda, pelo jeito. É, pelo jeito. É bastante amizade, né? Então eu fico feliz por elas e por as pessoas também em volta de mim, que tudo gosta de mim, né? Então, gente, a gente vai indo em frente. Cada vez mais ficando um pouquinho velha, mas não tem importância, não. É, pelo jeito.